Música É isso aí pessoal, que vacaria bacana aqui da nossa amiga Bel, agora aqui é luxo, fica aí, olha Luxo, tá vendo aí a 5 mil A 5 mil só, Bel? A 5 mil ele tá cobrando aí, olha Tá vendo aí Ô só Bel, ela tá com quantos vitiletes no dia, só Bel? Ela tá com os 18, essa aqui, ela tá com os 16, 15 e 16 Uma tirada só, só Bel, as duas As duas tiradas, né? Isso aí Quantos partos lá já tem, só Bel? Segundo essa e terceira outra Segundo essa aqui, terceira outra É uma bezerrinha fêmea aqui, hein? É, um bezerro mar Bezerro mar, só vai pra aí A outra tem bezerro não, né? Primeira de verdade, pessoal, tá vendo aí, olha Que vaca linda aí, olha Sobre a outra, tá aquela do lá, né? É, do lá O preço dela é quanto? 5 mil também 5 mil também, né? É, a mãe de um bezerro Ah, no caso é a mãe de um bezerro essa daqui, né? Essa daí é a mãe de um bezerro Aquela tá sem bezerro não Tá sem bezerro E a média de leite dela, Flábel? Essa aqui tá com uns 15 e 16, ó 15 e 16, ó, né? Desculpa aí, pessoal, tá vendo aí, ó Uma vaca bacana aí, viu? Foi de milhares de terra, mas a gente sai lá Foi de milhares de terra, não foi? Foi de milhares de terra, não foi? Tá vendo aí, ó Vem aí, ó Vem aí pra mim, ó Quatro bicos que estão insados Tá vendo aí, ó Olha a via da vaca, pessoal Aí vem pra aí, ó Tem uma vaca bacana, viu? Sobe aquela presa lá também, do senhor? É não É não, né? Muito bem, Flávio Obrigado por ter com o senhor, viu? Valeu, tudo mais tudo Valeu Qual o preço, patrão, da Jesszinha? Tá roubando conta, não? 3,5 3,5 Ela tá na média de quantos litros leite no dia? 6 litros 6 litros Quanto parte tem ela já? 3 Terceiro parte, né? É um bezerro ou uma bezerra? É um bezerro Um bezerro macho Uma raquinha pequena, pessoal Agora, né? Dá pra criar o bezerro Dá pra criar o bezerro, pessoal E moer o cuscuz ainda, viu? Vem pra aí, ó E o preço também tá razoável, né? Isso aí, pessoal Tá fininho pra uma vaquinha bacana É só vir aqui na feira E do Rio, acho que tem, viu? Vem pra aí, ó E aí, ó Primeira Isso aí Patrão, obrigado E boa feia pro senhor, viu? Olha, a vaquinha bacana aqui do amigo Qual o preço dela, gente? Boa Qual é o preço dela? 3,200 3,200 3,200, né? Ela tá sem bezerro, hein? Tá sem bezerro Mas ela tá dando quantos litros de leite num dia? Ela tá dando aí 18 litros, né? 18 litros, duas tiradas Tá vendo aí, pessoal? 18 litros, dá de duas tiradas, olha pra ver Beito de sardinha Tem um 3 beito de sardinha O arame pegou, foi? Olha pra aí Quantos partos tem essa rada, né? Quantos partos dela? Ela vai pra terceira, filho, agora? Deixa ele aqui, hein? Não vai Aí ela tá prenda, tá prenda, não tá? Tá Com amor Muito bem, meu patrão Meu patrão, valeu, obrigado e boa feira aí, viu? Senta bem É isso aí, pessoal Olha aí, mais uma vaquinha bacana aqui do amigo Vem pra aí, ó Vaquinha bacana aí também, viu? Pequenininha agora é boa Vem pra aí, ó Qual o preço da vaquinha, meu patrão? Essa novinha é 4,5 Baixa o preço de vender 4,5 Baixa o preço de vender, né? Primeira cria Primeira cria Boa Andou novinha, não foi? Ela vai crescer Ela tá quanto litreleite no dia? Ela tá dando 7,8 litre e 4 É a cerração 7,8 Tá parido de um bezerro? Tá parido de um bezerro ou de uma bezerra? É uma bezerrinha, hein? Uma bezerra é uma máquina Boa Bacana mesmo a bezerra, pessoal Ó, pra aí, ó Vamos até de novo Isso aí, bem feio 7,8 litros nem pode, né? Bem alinhada, viu? Ó, pra aí É uma máquina Sim É isso aí, gente, pô E essa outra aqui? Essa outra é um... Essa aí é 25 25 litros no dia Na diária Seu macho pessoal no pé, vibra aí, ó Agora aí é Uma girolanda Olha, boa Viva aí Feito um bonelote, vibra aí, ó Luxo, viu? Olha aí o pico de peito pra essa vaca aí, ó Olha a vida dela aí, pessoal Tá vendo aí, ó 20 litros de duas tiradas, pessoal Olha aí, viu? Que bezerro bacana aí, ó A gente boa aí, o preço dessa outra é quanto? A outra é 6,8 cento 6,8 cento, né? A outra é sargada, o leite é muito É É o que vale, né? Quanto parte tem ela? Ela tem terceira cria Terceira cria, né? Isso aí, ó O senhor quer deixar o contato ou é só na feira? Não Só na feira mesmo, né? Isso aí, patrão Valeu, obrigado Boa feira pro senhor, viu? Valeu Só a boa vontade que ele tem de Quero agir com a gente, pessoal Isso aí, né? Tem pessoas que nem querem deixar o contato Nem querem passar o preço direito, né? Assim E lembrando pra vocês, pessoal Que chegando aqui na feira Vocês têm que Tem que andar na feira, viu? Tem que andar na feira As vacas de leite não fica Tudo num canto só, né? Às vezes as pessoas Acham que fica tudo num canto só Mas a gente fica não, pessoal Tem... a feira é grande A feira é grande Tem que andar na feira, certo? Tem que andar na feira, pessoal Certo? Só que é branca agora É uma vaca de leite bacana aqui do amigo Pensa na vaca Vem pra aí, olha Os rio macho no pé aí, ó Qual é o preço dela, patrão? 5.500 5.500, né? Ela tá na média de quanto vinte no dia? 20 Vinte 5.500, pessoal Vou tirar 50 5.500 com 20 litros no dia Com certeza duas tiradas Vem pra aí, ó Olha o luxo, viu? Olha 4.500, pessoal, na moda Olha pra aí, ó Luxo É, como ela acabou, pessoal Só vinha aqui na feira e eu já acho que tem, viu? Certo De primeira quadrada, pessoal, viu? Vaga nova Vai É, pô, umas vacarinhas pra cá aqui, tá sem miseria vaqueiro Pô Ô, eu não vi na lorada aí pra vender por 3.100 aí, ó 3.100 E aqui pra vender a 3.500 aqui, ó Essas outras aí eu já vendi Essas aqui é 3.500 Essas aí eu já vendi por 5.500 Deixa eu daria mais direito dessa aqui, quanto? 0.8 litro 0.8 litro E a que é de lá, Melori? A de lá é o 3.100 3.500 Ah, é Lá não é com 30 litros lá Lá não vou garantir porra nenhuma Não vai garantir não, hein? 2 litros só não Dá pra manhar o cusco de apulso, viu? Isso daqui, ó Vai vendo aí, ó Vai vendo aí, ó Vai vendo aí, ó Vai vendo aí, ó Vai vendo aí a plaquinha bacana aí, pessoal 3.500 Vai em casa dos calvérsos pra pagar o seu vento Poxa, tá fecha, quer levar a vaca, pode levantar Aí, nós Vai vendo aí, gente Você tem vídeo? Boa É com a plaquinha bacana, pessoal Só vem aqui na feira procurar, nosso amigo Isso é bacana Tá vendo aí, ó Vaca bacana, essa aqui Ela foi vendida, pessoal Vou saber dele quanto foi o valor dessa daqui Pra passar a informação pra você, viu? O valor dela, que ela foi vendida E também a quantidade de leite Beleza? Ô, Zou, Zou, essa aqui já foi vendida, foi? Por quanto, Vaca? Quanto litro de leite no dia? Quanto litro? Dezoito litro, né? 5.500, pessoal Com dezoito litro de leite no dia Tá vendo aí, ó Cinco e quinhentos Dezoito litro de leite no dia Com certeza, pessoal, duas tiradas Aí, aí, tem três, hein? Beleza, dois, por dentro Pera aí, ó Vezerinha no pé aqui, ó Vezerinha fêmea Olha aí, ó Vai, vai, vai Vai Acabou, a pessoa vibra aí, ó A pessoa não atiruda Acabou Aí, ó Tá vendida, tá vendida, né? Boa de luxo, viu? Boa de luxo, viu? Isso aí, pessoal, aí, ó A gente tá aqui na feira Mostrando também o berço das vacas, né? E quando aparece um boião leiteiro bacana A gente mostra também Vem pra aí, ó Agora aqui é Aqui é um boião Aprumado Vem pra aí, ó Qual é o preço desse boi, patrão? Qual o preço dele? O preço do boi é sete, trezentos Sete, trezentos você tá cobrando, né? É, mas tem um churinho Tem um churinho É, um churinho Na balança vende com esse boi Duzentos e quarenta Acaba vendo, né? Duzentos e quarenta Tá pra vender, né? Muito bem É holandês, né? A raça dele? Holandês, é Sério? Ó É um luxo, viu? Isso aí, patrão Obrigado Coloquei pro senhor, viu? Obrigado, obrigado A floresta Olha aí, pessoal Tem uma vaquinha bacana aqui Vem pra aí, ó Vaquinha de luxo Olha Vem pra aí Pisa de no pé aí, ó Tá vendo aí Qual o preço dessa vaga, meu patrão? Quatro novecentos, né? Quatro bico de feitos Pessoal bem Apontadozinho Vem pra aí, ó Olha Na moda Bem separadozinho Tá vendo? Ela tá com quantos litros de leite no dia, meu patrão? Vem tá com dois litros Vinte, dois litros É, no corredor do dia Duas tiradas Tá vendo aí, pessoal? Uma vaquinha bacana aí, ó Dizinho de um pé Quantos critérios tem, né? Primeira cria Primeira cria Meu patrão, obrigado, boa feira com o senhor, viu? É isso aí, pessoal, que vacana bacana bacana aí, viu? Vem pra aí, ó Olha Nosso amigo exercício Tão luxo, ó, é Quer pegar no escoito? Quer pegar no escoito? Não, tô vendo que eu vou ver no escoito Eu compro mais barato, é o que eu vou ver no escoito Eu compro mais barato, é o que eu vou ver no escoito E o preço dela é quanto mesmo? Seis e quinhentos Seis e quinhentos Tá cobrando, né? Ó, vinte e três quinhentos Dezinho, tem quantos essa alterna aí, ó Garanta tudo aqui, né? Garanta tudo Mansa, mata o rato Vinte e nove, pessoal, ó Vem pra aí Olha a ria, ó Pra vaca aí, ó Vou pra brisar, meu patrão Fica maneira pra ele É, isso aí, pessoal Vai ficar uma coisa atrás de São Antônio Aí sei que antes Vou deixar lá que eu tô com vocês Liga a pena aí, viu? Boa, de verdade Pessoal, que coisinha linda Vem pra aí, ó Essa vaquinha amarela com quiserrinha aí É, ó É uma vizinha, pessoal Coisinha linda aí, viu? Vem pra aí, ó Tá olhando aí, ó Essa vizinha é bacana, pessoal, viu? Qual a preciada, né? Três mil Três mil, né? E o leite, quantos litros? Eu nunca tirou, né? Nunca tirou, não Pode ir, ó, pessoal Tendo aí, ó Não tiraram o leitinho, não Pra saber a quantidade dele Agora a bezerra é linda, viu? Vem pra aí, ó Olha A vaga, pessoal É, o ideal é só pra criar bezerro mesmo, viu? Tendo aí, ó Laquinha arraçada aí, ó É do nosso amigo Bambam Olha pra aí Luxo Vai gravar muito o cu Muito salva Vem pra ele Uma vizinha, pessoal Primeira cria Vai, ficar contando pra farida Nossa amiga Bambam Se a gente vai adquirir essa vaca, vocês ligam pra ele aí, certo? É o luxo É o luxo, é só ligar pra não ser que o Boban aí, pessoal, beleza? Ah, pois é isso aí, Pudão Sem mais um vídeo aqui, ó Tá uma filha de vaca de leite aqui de dois diachos, né? Mostrando pra vocês ver se tá a vacaria, certo? Pessoal, é... A vacaria tá um pouquinho caindo aqui, ó O volume de vaca, né? Tá menos um pouquinho aqui na feira Não sei o que tá acontecendo, né? Mas... É por feira também, né? Tem feira que tem mais, tem feira que tem menos, né? Certo? Mas as que tem a gente vai mostrando pra vocês, pessoal, certo? A gente não deixa de fazer o vídeo pra mostrar pra vocês, não, beleza? É isso aí Fica com Deus até a próxima semana, se Deus quiser Valeu! Tchau! 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 Tchau!